minutos iniciais, que eu penso que vai passar muito para aquela estratégia que eu acabei de falar. Entretanto, também já se conhece o 5 inicial do Sporting, Ângelo Girão, Ferran Fontes. O que o Rui Neto está a apresentar neste momento na equipa do Barcelos, penso que será o 4 que mais garantias lhe dá, não só a nível de experiência, mas mesmo a nível de qualidade também. Olha, o primeiro golo, dentro daquilo que nós não queríamos, os 3 minutos de jogo, quase. Falta precisamente um minuto. Isto não pode acontecer, pá, 2 jogadores para lá da linha da bola, o Sporting tem que ter muita paciência. São estes pequenos erros, estas pequenas correções que são importantes fazer a estes 2 minutos, que têm muita qualidade, muita categoria. A indicação do árbitro está dado. Grande, grande golo. Belíssimo golo, mais uma ver, Cador. Sabemos que 3 minutos ainda é muito tempo, mas vamos ver o nosso grande Conti a fazer uma grande defesa. A indicação dada ali pelo árbitro do encontro. Grande defesa do Conti. Excelente defesa do Conti. Espera-se aqui a indicação do árbitro da partida. Está dado e... É, Girão acaba aqui por defender. Voa aqui quase na baliza e aproveita. Darío acaba aqui por... Foi um lance de muito azar para o Borsellos. Primeiro, por falharmos a falta direta. Segundo, que tínhamos uma bola em... Estes jogos proporcionam e só significa o grande equilíbrio que as duas equipas têm. O guarda-redes mexeu-se muito antes da bola a partir. Grande golo. 11 segundos. Estou nervosa. Olha, era a chance. É, terminou. Terminou a partida. E o Sporting acaba por... É, terminou a partida. Mais... É, terminou. E aí... É...